Oi, Rodney Sinks! O Dizinho, chegou a hora do nosso compromisso lá com os vilões. Você falou com a Lady Joker pra deixar a Dioquina? Então, eu falei, mas a Lady Joker não vai poder porque tá fazendo show. E a Rapina? Agora, a Rapina também não pode, ela vai sair. Ih, então onde que a gente vai deixar a Dioquina? Ela não pode ir pra esse compromisso, é só de adulto. Já sei, e se a gente deixar ela com o Vini Bug? Eba, eu quero muito pra lá. Ih, eu não sei não, será? Ah, com certeza vai dar certo. Eles cuidam muito bem dela lá. A gente vai deixar e você pega umas comidinhas e... Traz numa bolsa, pra quando você voltar pra casa, pega umas comidinhas que lá tem muita comida gostosa. Leva pra casa. E se comporta, tá? Vamos lá, seu bebê. Tá, eu quero comida apimentada. Vini! Cadê ele? Vini? Oi, Lua, você tava te chamando? Vem cá. O que foi? A Anequina acabou de me ligar e disse que vai trazer a Dioquina pra gente ficar com ela. Ah, tá, que legal. Eu gosto muito da Dioquina. É, eu falei que a gente podia ficar. É, e eu tô livre agora, tá? A gente pode se divertir bastante com ela. Olha ali, eles estão chegando. Chegaram? Oi, pessoal. O que vocês estão fazendo? Eu tava esperando vocês, né? A Lua me avisou agora. Ah, legal. Vocês vão ficar com a Dioquina e cuidem muito bem dela. Tá, só tenho uma perguntinha pra fazer. O quê? O que é essa coisa dos vilãs que vocês vão fazer lá? Ah, você não pode saber. É dos vilãs. Não pode saber, não. E é pra Dio. É certo. Eu sou cheio de segredinhos. E por isso que ela também não pode ir. Vai ficar com a Dio. Tá, tá certo, tá certo. Se comporta, tá, Joquinha? Pode deixar. Vamos lá. A gente vai se divertir de montão, hein? E aí, Joquinha? Vamos fazer uma coisa bem legal. Mas você escolhe. O que é que você quer fazer? Grava-se que tá aqui. Olha só. Ela não é a Belinha. Ela não gosta, eu acho, muito. Ela pode até gostar, mas não foi a Belinha. Então, meu pai tinha dito de um tal carro do Batman. Ele disse que era bem feio. Então, eu queria conhecer. Feio? Não, não. O Coringa tá errado. O carro do Batman não é legal. E o Batman deu pro Vini. É, o carro é bem bonito. Eu vou mostrar pra você, tá? Vamos lá ver? Vamos. Olha aqui, Joquinha. Esse é o carro do Batman. Vini, o que é que você achou? Estava mesmo errado. Ele é muito lindo. Tá vendo? Olha só. É escrito Vini Bug aqui. É porque ele não gosta do Batman, né? Aí ele diz que é feio, não sei o que. Mas eu digo a você. Um dia até ele vai andar nesse carro, hein? É verdade. A gente bem que podia andar nele. É, andar nele. Não, não podia não. É porque o Coringa não gosta do Batman. E você é filha do Coringa. Aí ele vai ficar muito bravo. Melhor não. Mas eu também não liga. É, a Alequina não liga. Ah, a Alequina não liga. Por favor. É, porque é bem, bem, bem. É o pai, mas não sei. E aí, Lua? O que é que você acha? Só uma voltinha. Vini, eu não sei se é uma boa ideia. Sério. A gente podia fazer, sabe o quê? Pegar umas coisas bem legais e dar uma voltinha. E quem sabe fazer umas trollagens com os vilões. Ah, não. Gente, ideia de jirico. Não, Lua. Vai ser divertido. Vai ser bem legal. Vamos? Olha, se o Coringa descobrir, não fui eu. A ideia foi da Lua, tá? Não, dá pra ver, engraçadinho. Vamos lá, vamos lá. Olha o que eu trouxe, hein, Jorquina. Lua, olha isso. O que é isso? Espuma pra a gente atacar os vilões. Ai, menino, é uma boa ideia. Vai ser muito engraçado. A Jorquina vai em cima, a gente vai estar andando. E quando encontrar o vilão, a Jorquina... Shhh nele. Tá certo? Tá certo. Tá preparada? Sim. Eu não vou não, hein. Vou ficar aqui. Vai ficar aí, Lua? Eu vou, porque se o Coringa descobrir, ele vai ficar muito bravo comigo. Ah, você é muito medrosa, hein. Mas eu vou lá com ela. Vamos. Ah, eu vou só. Vamos lá. É, Mica, é melhor a gente ficar, sério. Vou fechar o portão. Olha, se o Coringa perguntar, eu nem sabia disso. Sabia se é que vai ser que é você. Não. Oh, oh, oh. Cardei. Cuidado de Jorquina. Olha quem tá ali, ó. O Zap. Caramba, Jorquina. O Zap tá ali, hein. O Zap. Vamos atacar ele? Vamos, vamos. Vamos atacar ele, hein. Vai, Jorquina. Vai, tá preparado. Você é aqui, né? Vai, vai. Vem, vem. 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 E aí, gostou de fazer isso com o Zap? Sim, eu amei. Foi muito divertido. E olha que cari o Round 6. Bora fazer com ele também. Vai ser muito divertido. Tá, vamos fazer com ele, hein. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Agora tem que ser rápido, porque ele é mais rápido que o Zap. Oi, Round 6. Boa noite. Boa noite. Ah, 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 não acredito que o Vini tá andando com a minha sobrinha no carro do Batman, que eu nem gosto. Ah, e ainda mais trolando os vilões. Hum, ela não pode ser boazinha. Eu vou ligar pra minha prima agora. Prima, você não sabe o que eu acabei de ver. Joaquina, foi muito engraçado, mas eu tava pensando aqui. E por que a gente não volta agora pra casa, né? Porque ele tá ficando muito arriscado. Já fizemos com alguns vilões. Vai que eles se juntam e vem atrás da gente. Vamos voltar pra casa, né? Ok. Não tava tão legal. Ainda bem que vocês chegaram. Eu tava com medo do Coringa chegar a tempo antes de vermos. Gente, que história é essa, hein? Eu falei, eu falei. Então... Quer dizer que é assim que vocês cuidam da nossa filha? Desce desse carro agora, Joaquina. Ela tá falando dos vilões. Isso não pode acontecer. Eu falei que eles não eram confiados. Eles vão ficar super gravos com ela. A gente só foi dar uma voltinha. Vem aqui, Joaquina. Não voltinha nada. Como assim nada? Eu não quero a Joaquina nesse carro feio. Ela falou de todo carro. Que besteira. Você estava trolando todos os vilões. Mas os vilões merecem. Não, merecem nada. Os vilões sempre trollaram a gente. Ah, eu sou a favor da trollagem, mas não nesse carro. Se eles ficarem bravos, eles vão fazer alguma coisa com a Diorquina. Trollar Diorquina também. Isso não vai ser legal. Vini, você foi irresponsável. Andar no carro tudo bem. Agora... Não, andar no carro tudo bem não. Trollar tudo bem. Não. Andar no carro tudo bem. Você tem que decidir qual é o que é tudo bem. Tá tudo bem trollar os vilões, mas não nesse carro. Ah, não tá tudo bem não. Tá, pera aí, pessoal. Se causar alguma coisa lá, podem dizer que foi tudo culpa minha. Ah, eles vão vir atrás de você. A gente vai ter que te salvar. A pessoa ia ser uma tarde bem legal. A gente se divertiu bem muito. Tudo foi, Joaquina. Tudo culpa dessa rapina aí que foi entregar a gente. Ah, culpa minha nada. Culpa de vocês que estão fazendo as coisas erradas. Vocês trollaram os vilões com o quê? É, uma espuminha. Cadê essa espuminha? Quais vilões vocês trollaram? Para que você quer? Ele queria. Ainda tem espuminha. Eu tenho que dar para o Coringa. Não. Ele foi buscar, ele vai dar. Olha aqui, Coringa. Será que você quer tirar a caminha? Eu quero testar. Ai, ai, ai. Não, não. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, sai. Não. Meu carro do barro. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora. Vai embora. Caraca. O que ele fez com o meu carro? Eu tenho certeza que foi de propósito. Ah, com certeza. Também? Quem mandou você dar isso para o Coringa? Bom. Tá, galera. Comenta aí se vocês acham que foi legal que a gente fez com a Joaquina. Se inscreve no canal, deixa muito like e comenta o que vocês acharam. Olha o chão, Vini. Vamos embora. Fui. Ah, então quer dizer que o Batman deixou o carro dele para o Vini. E o melhor, deixou para o Vini combater os vilões. Parece piada, hein? Eu acho que vou pegar esse carro para mim. Imagina eu andando com o carro do Batman por aí, hein? Ah, os vilões vão me amar. Eu vou tentar lá, ver se está dando sopa, ninguém está vendo, para pegar esse carro para mim. Quer dizer que está sem ninguém aqui na casa do Vini. Não tem uma pessoa. É a hora de eu pegar esse carro. Já abri a garagem. Eu tenho que ser rápida, né? O Bobão deixou a Chão. É aqui. Como é que ele quer combater os vilões desse jeito? Que carrão, hein, Vini. O que é que isso aqui faz, hein? Olha quem está ali. O Joker. É o primeiro que eu vou me amostrar com esse carrão. Oferecer uma carona minha a ele, né? Vai que ele precisa. Joker! Joker! Puxa vida, Vini! Como você conseguiu esse carro? Eu já quebrei aqui, mas eu vou ajeitar aqui, ó. Não quebra o meu carro, Joker. Não, claro que não. Aqui já ajeitei. De quem é esse carro? O Perno é seu? É do Batman. Olha só como você conseguiu. Fala para mim. Ele me emprestou. Bora para a caroninha. Entra aí. Claro. Ué, um carro famoso, mas é claro que eu tenho que estar aqui, né? Sim. E para onde vamos? A gente vai andando por aí se amostrar com esse carro. Com certeza. Mete o pé, Vini. O Joker está ali com a Vini? Fazendo o quê? Oi, meu amor. Oi. Nossa, Vini. Lady Joker. Você conseguiu roubar o carro do Batman? Não, roubei não. Ele me emprestou, porque nós somos muito amigos. Sério? Eu acho que eu vou querer andar um pouquinho. Pode entrar. Entra aí. Cuidado para não sujar o carro, hein? Tá. Até que você é legal, hein, Vini? Talvez eu seja sua amiga. Vamos lá. Que barulho é esse? Ah, testando. Ai, o que é isso? Gente, que é isso, pessoal? Não tem nada de legal, não. Você roubou o carro do Batman? Não, ele me emprestou. Ei, ela roubou esse carro. E vocês estão indo para onde? A gente está indo passear por aí. Vamos? Vamos. Vamos embora. O quê? Ai, eu não entro aí, não. A gente não vai perder a oportunidade de dar uma volta no P.A.S. Vamos sim. Vamos embora. Eu acho que eu vou desligar. Desliga aí que eu vou. Eu também. Ah, eu não vou, não. Entra aí, entra aí. Ah, puxa, que pena que você não vai, Coringa. Eu não entro nesse carro nem que me ofereçam toda a comida do mundo. Vamos lá, vamos lá. Vem, meninas. Vem, meninas. Vamos, vamos, Vini. Que legal. Coringa, você vai ou não vai? Não, eu não vou perder a minha dignidade. Acelera. E vocês todos são os bobões, velho. Vocês são os bobões. Ah, eu não vou, não. Mas eu vou a pé. Vou desligar a pé, Coringa. Vini. Poxa vida. Eu tô ficando descansada depois do amor. Pra quem você emprestou o carro do Batman? Porque eu fui lá na garagem, né, pra olhar ele um pouquinho, tirar umas fotos pra postar no meu Instagram. E não tá lá. Tá lá, Lula. Você nem me falou. Não tá, não. Tá lá. Vini. Eu não emprestei pra ninguém. Então roubaram, porque o carro não tá lá. Sério, eu juro. Eu tenho certeza. Absoluta. Quer ir lá ver? Não tá lá, não. Ai, gente. Já é, eu já acredito que roubaram. Vamos lá. Caramba, galera. Vamos lá, Lula. Onde será que tá esse carro? Onde será que pegou? Pini, não sei. Mas com certeza ou foi um ladrão ou foi algum vilão. É, ele tá mais fácil ser vilão, hein, porque o carro era do Batman. Será que o Batman pegou de volta? Caramba, por que ele pegaria de volta? Eu sei, Pini. Tá, vamos atrás desse carro, hein. Vamos lá, galera. Comenta aí se vocês sabem quem fez isso, hein. Lula, olha ali, ó. O que tá ali, ó. É o Coringa. É o Coringa, tá correndo. Eu acho que aconteceu alguma coisa, hein. Muito estranho, tá correndo. Coringa, chama ele, Coringa. 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 Ele tá quase caindo. Ele tá cansado, hein. Ele correu muito. Mas física? Ah, eu não tô, não. Eu tô correndo atrás daquele carro velho feio do Batman. Ah, não, não. Seu carro? O meu carro. O carro do Batman. Não, o meu carro. Ah, enfim, aquele carro feio, sem graça. Tá com quem? Quem que tá dirigindo? Ah, ele tá com a Pini. Eu preciso de carona. Ah, entra aí, entra aí. Acredito, a Pini. A Pini roubou o meu carro, sabia? De novo, a Pini roubou o meu carro, sabia? De novo, a Pini roubou o meu carro, malandra. A Pini, o Joker, até a Arlequina e a Rapina. Não, a Arlequina entrou pra dar uma voltinha. Ah, tá. A Pini falou que vocês emprestaram. Alguém emprestou pra ela. De novo essa história? Lógico que a gente emprestou pra ela. Ah, eu desconfiei. Vai, Vini, acelera isso. Vamos atrás dela. Vamos atrás dela. Ela foi por ali, por ali. Olha eles ali, eles estão no carro. Caramba, tá se divertindo. Ai, a Arlequina tá se divertindo. Oi, Vini, tá mais de um lado do Batman. Sim. Eu acho que eu tô seando no carro do Batman. E agora? Olha ali o braço do Joker. Vamos ter que ir atrás deles, né? A minha irmã, a minha irmã também tá lá, Lady Joker. E agora? Vamos parar aqui do lado deles. Vamos parar do lado. Para na frente, velho. Para ali de andar. É meu carro, é meu carro. É meu carro. Esse carro é do Vini. Para, para, para. Ai. Nada disso. O que vocês estão fazendo no carro do Vini? Esse carro não é de carro. O carro não tá escrito Vini Buggy. Mas a Vini disse que pegou emprestado. É todo mundo do carro. Vini Buggy tem aqui na frente. É meu carro, meu nome. Como assim, Vini? Como assim? O carro é do Vini. Ah, não, não, não. Eu não vou ficar no carro do Vini. Ai, Vini. Me derruba, essa chave. Ela roubou meu carro. Você mentiu pra gente, Vini. Poxa, Vini. Confiar na Vini. Ah, 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 não. Eu não, 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 não. Eu pensei que você tava no carro do Batman. Eu só queria se fosse com... O Batman me foi sorrindo. Esse carro era do Batman, mas ele me deu. E botou meu nome aqui e ele me deu. É verdade, aqui, ó. Vini Buggy. O Batman é um bobão e o Vini Buggy é outro bobão. Vamos pegar na vestida do Batman? É isso, Corina. Tá, e a questão não é essa. A questão é que a Penis nos enganou. É, a gente nos enganou. Não engana aí. O Batman me emprestou. Eu avisei a vocês que ela tinha roubado o carro. Mas ela falou que pegou empréstimo. Ah, porque a Penis teve pela verdade. Alequina, você acreditou na Penis? Sim. É que eu queria andar no carro. Ela queria andar. Ela achou legal. Todo mundo vai sair de andar no carro. Peni, dá um bolo do carro. O carro é do Vini. Não, só. Vai, Penis, desce. Não, dá. Desce, Penis. Desce do carro agora. Desce, Penis. Penis, ia ser legal se o Coringa tivesse roubado do Batman. Eu não vim de mim. Pega fogo. Eu vou colocar fogo nesse carro. Eu vou falar pro Batman que você roubou o carro. E ele vai vir atrás de você. Ele vai vir atrás de você. Olha o meu medinho do Batman. Vai embora, vai embora. Eu vou levar meu carro. Deixa a gente andar no seu carro. E quem quiser ir comigo, menos a Penis, pode ir. Então eu vou do Benis. Penis, e o nosso carro? Eu não vou, eu vou dirigir no carro que a lua tá. Vai, 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 não. Ela vai roubar o carro comigo. Não, não. Quem vai dirigir esse sou eu. Menos mal, Coringa. Vamos embora, vamos embora. Eu tenho um probleminha. Qual? Eu não sei dirigir. Ah, Coringa, eu não acredito. Mas eu aperto aqui, ele deve só acelerar. Aquele motorista. Você vai deixar a Coringa vir aqui. Aonde? Ah, cala a boca. Vamos, Vini, vamos. Gente, que confusão. Vai ter que levar a Penis. Tchau, Vini, tchau, Vini. E agora? A Rapina tá com o Vini. Vini, o Coringa tá fazendo intriga que a Rapina tá com você. É verdade. E ele nem sabe dirigir porque ele tá aqui na frente fingindo que vai dirigir. E agora, como é que a gente faz? Eu acho que a lua deveria vir pra cá, hein. Não, calma, calma. É, Penis, você sabe dirigir, né? É, você pode levar esse carro de volta. Tá, eu levo. Ah, Vini, péssima ideia. Ah, era pra eu levar. Você tem que aprender a dirigir e tirar a habilitação primeiro, Coringa. Você não sabe nem por onde é que vai. Vem cá, Vini, aí, Lu. Tá bom. Eu vou com a Penny, mas não vou no carro do Batman. Muito bem, Coringa. Eu também. Coloca o cinto, Penny. É, tem que colocar o cinto. É, tem que ter segurança. É, bom, gente, eu não sei se eu tô numa boa situação andando com a Penny dirigindo o carro e o Coringa atrás. Que estranho, hein. É. Calma, Penny. Vai quebrar o carro. Sai da minha frente, Viniburg. Bate no carro do Batman. Não, não, não. Bate no carro do Batman pra acabar com o carro. Eu vou... Não, não. Bate no carro do Batman. Não, não. Ah, é melhor naquele carro. É mais legal. Ah, não é, não. É, sim. E agora? Eu também. Agora você vai deixar o nosso carro na nossa casa. Ah, não. Desce vocês e eu vou me embora. Lógico que não. Tem carro, não. Pode ser, Penny. Se você quiser um carro, você compra. Pessoal, isso aí a gente conseguiu recuperar o carro do Batman. E vocês viram, né? Mais uma vez, a Penny roubou o carro, né? Claro, o carro do Batman é mó legal. Eu sabia que mais cedo, mais tarde, isso ia acontecer. É, eu pensei que como o carro era do Batman, no caso, é meu, né? Mas o Batman me deu. Os vilões não iam mexer e ficar com medo, alguma coisa assim. Mas a Penny, realmente... O Coringa não quis, de jeito nenhum. Ah, ele não vai querer andar nunca no carro do Batman. Ele odeia, né? Só se, quem sabe, a gente oferecer comida a ele depois. Acho que nem por comida, viu? Galera, comenta aí. O Coringa odeia o Batman. Vocês acham que se eu oferecer comida pro Coringa, ele vai querer andar no carro do Batman? Eu acho que não. Que nem que a gente sabe, sei lá, ir no McDonald's e comprar qualquer coisa que ele fizer no McDonald's. Eu acho que ele vai ficar tentado, hein? Comenta aí, galera. Se inscreve no canal e comenta o que é que vocês acham, né? Agora a gente vai guardar o carro aqui. Pra ninguém roubar mais, principalmente a Penny, porque ela é muito enxerida, muito entrona. Até a Alequina quis andar, mas é porque a Alequina tava doida pra dar uma passeadinha no carro mesmo, né? É bem legal. Valeu, galera. Beijão a muito vocês. Fui. Mamãe, eu quero ir lá brincar no parquinho. Eu posso ir? Tudo bem. Vai, Jorquina. Vai. Mamãe, mamãe, olha quem tá ali. O filho do Round. Eu posso ir lá brincar com ele? Tá, tá. Tudo bem. Eu vou esperar você ali e já já eu venho pra te buscar, tá? Tá bom. Vai lá. Vão. Vãozinho, é muito legal brincar com você. Mas você sabe fazer alguma outra coisa de legal? Tipo, eu sei, lutar de marciais, fazer cambalhotos, estrelinhas. Ah, eu fiz isso. Uau! Que legal! Você pode fabricar sorvete. Então você pode fabricar o sabor que a gente quiser. Sim, vai ver. Então me ver um de coco. Pode deixar. Uau! Que legal! Minha mãe não vai deixar eu comer muito doce. É melhor a gente sair daqui pra ela demorar pra nos encontrar. Vá. Vamos. Pessoal, a gente tava andando aqui com o carro do Batman, né, Lua? Sim. E olha só o que a gente avistou, mostra a Lua, mostra. É a Joaquina. E o Benio do Rod, né? É o Benio do Rod. Ele é do Benio. Ele é do Benio. Ah, que bom. Bom, então, o que vocês estão fazendo? Eu estava brincando aqui com o Rodinho. E vocês não acreditam. O que foi? Ele tem um truque que ele consegue fabricar quantos picolés a gente quiser. É verdade, Rodinho. É a história. Qualquer picolé, Rodinho. Entra aí, então. Vocês querem carona pra passear e a gente pode ficar chupando picolé. Eu adorei esse Rodinho. Entra aí, galera. Ah, esse Rodinho é muito bem-vindo, hein. É, você é mais legal que o seu pai. Não, mas espera aí. Os picolés são enfeitiçados? Eu não pensei. Não? Ah, tudo bem. Vamos passear. Vamos lá. Segura aí, hein, galera. Deixa eu ver o que o pessoal sabe o que eu quero, hein. Eu quero... Do que você quer, Benio? Eu quero de maracujá. Será que ele tem? Escolhe um pra mim, vai. Vou deixar. Ele tem de maracujá. Ele falou que tem. Ele faz todos. De limão, limão. Então, um de maracujá e um de limão, seu Rodinho. E aí, tem aí, tem aí, Rodinho. Então, vai. Caramba! Rápido! Esse é o meu de limão. Olha que lim... Ai, calma. Tô muito nervosa. Limão. E o seu, Vinicius? É de maracujá mesmo? Caraca, eu adoro. Olha só, ainda tem casquinha. Eu odeio. Joaquim, esse seu amigo é irado. É mesmo. Vamos passear? No meu adversário, eu quero levar você, hein. Você é meu melhor amigo, Rodinho. Vinicius acabou de conhecer ele. Ele já é meu melhor amigo. Tá bom. Vamos passear, então. Eu vou de caramba. Eu fico leve. É isso aí, galera. Pessoal, olha onde eles estão. Estão em pé. E aí, estão curtindo com emoção, hein? Sim. É. E aí? Minha tia está ali. Quem? Minha tia está ali. Sua tia? A rapina. A rapina está ali. Vamos lá parar para falar com ela. Vai, mostra aí tudo. O que eu estava fazendo ali? Aí está a rapina, Jorfinha. O que minha sobrinha está fazendo com vocês? O Rodinho. Ele consegue fabricar quantos sorvetes a gente quiser. É, isso aí. Isso mesmo. Esse Rodinho aqui é o filho do Rodinho. Ah, que interessante. O picolé que quiser, ele fabrica. E aí a Rê está dando uma passeada, entendeu? E o que você manda picolé, isso? É, é... Eu quero um também. Ah, que invejosa. Ah, Rôlinha, você quer? Vocês estão com a minha sobrinha. Tá, só por conta disso. E aí a Rê vai embora. Vai escolher logo. Tá, eu quero um de amendoim. Tá, e aí o Rodinho? Você sabe fazer de amendoim, Rodinho? Ele sabe tudo de amendoim, vai. Cadê? Deixa eu ver. Lá vai. Mocha lá, mocha lá. Mocha, mocha. Deixa eu ver se é de amendoim mesmo. É mesmo de amendoim? Estou chocada. E o Rê? Obrigada. É, é... Tchau, Ráfinha. Agora vai embora. Tchau, cuidado com a minha sobrinha. É, tá bom, tá bom. Tchau, sobrinha. Não fala nada para esse espírito não. É, tchau. O Rodinho não sabe. Sei lá. Vamos embora. Cuida louca. E agora? O que a gente vai fazer? Não sei. Vamos andar mais um pouco, né? Eu acho que eu vou querer outro. Espera aí. É, até porque daqui a pouco vai anoite a ciência. A gente tem que levar as crianças para os pais deles. Para a Arlequina. E para o Rod. Para o Rod. Para o Rod. Vai ficar com ele. Vamos adotar o filho do Rod e eu quero. Não? Não sei. Uhul. Minha outra tia. O quê? Sou outra tia? Ah, tá. Outra tia. A Lady Joker. E aí, Lua? Ela está vindo aqui. E aí, Lady Joker? O que vocês estão fazendo com a minha sobrinha? É, e com o Rodinho, né? A sobrinha. É, a sobrinha. A gente está passeando. A gente está passeando com ela, brincando e... Eu vou explicar. Eu vou explicar. Está vendo o Rodinho, o filho do Rod? Ele tem um truque que você nem imagina. É até pelo que cantar. É verdade. Eu vou dizer. Ele faz o picolé do sabor que quiser. Você diz, olha, eu quero o picolé de qualquer sabor e ele vai e ele faz. Na hora. Escolhe aí. Não é verdade? Eu quero um doce. E brigadeiro. Brigadeiro é doce, né? É doce. E aí? Eu nem sei se ele faz brigadeiro. Ele faz. Ele acabou de falar. Faz. Faz brigadeiro. Que legal. Ele vai fazer agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se é brigadeiro mesmo. Brigadeiro. Brigadeiro. Ele é brigadeiro mesmo. É assim, né? Será que vai estar bom? Não sei. Não, você está... Ela não sabe nem abrir. E aí? Vê se é gostoso esse. Hum, é muito bom. Então, valeu. Foi muito bom te encontrar, tá? Cuidado com a minha sobrinha, viu? Olha quem está ali. A Penny. Vamos se amostrar para ela. Vamos se amostrar para ela. Ela vai ficar com inveja. Vai, 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 vai. Penny. Penny. Olha quem a gente encontrou. Porque vocês estão andando no carro do Batman. Deve estar indo fazer uma maldade, né? Eu vou te contar o que a gente está fazendo. Vem cá, vem cá. Eu vou te contar. Uma coisa muito divertida, né? Olha quem está aqui em cima. Você está vendo, né? O Rodinho e a... Jorgina. Isso. Você sabe o que a gente está fazendo? Ok. Ele, o Rodinho, ele sabe fazer picolé. Ele tem um truque de fazer qualquer picolé que a pessoa quiser. Ele é igual a SISCream. É, só que dele não é enfeitiçado. Ele é de verdade assim. Ele é gostoso, bom e não tem mal. Eu estou garantindo, velho. Por isso que a gente está com ele antes. Porque a gente está com ele antes de fazer picolé. E vocês vão me dar uma? Não, não. Não, não. Só se você implorar muito. É uma implorar não. Bora, me dá. Calma, você quer de quê? Eu quero de... De... Eu já sei. Eu vou ter um bem diferente que ele não tem. Ele faz qualquer um. Diga, qualquer um. É, como? Como? Eu quero de milho. Milho? Tem milho. Sério? Ei! Deixa eu ver se é milho mesmo. E ainda mais, é o mais difícil. Milho verde. Aqui, ó. Milho verde. Como é que ele tem? Isso é mentira. Olha aí, olha aí. É mesmo? Tchau, Peni. Tchau, Peni. Gostou, né? Já gostei. Gostou, né? Obrigada. Ih, bestona. Milho verde. O que que Peni picolé é de milho verde? Ele tem até milho verde. Ih, eu estou vendo o Coringa ali. Ah, não. Deu ruim. Olha, Joquina, encontramos o seu pai. É melhor você ir com ele. Olha ali o Coringa. Ele está vindo bem bravo, hein? Joquina, o que é que você está fazendo com eles nesse carro ainda mais? Nesse carro, é... Que bom boi. A sua mãe está te procurando faz uma hora, Joquina. Eu não sabia disso. É, Joquina, você não falou nada. É que eu estava com o Rodinho e eu queria tomar os picolés. É, eu vou te ver. É porque o Rodinho faz picolés do sabor que você quiser. Você sabia disso? Isso é igual. Ele tem um truque. Mas de todo jeito, Joquina, eu não quero você nesse carro, não. Desce agora. Não, só um carro que é do Batman. Desce agora e você também. É, desce, Rodinho e Joquina. É melhor vocês irem. Isso. Eu vou levar a Joquina para a Arlequina que está muito preocupada procurando ela. E vou levar... Não, nesse carro eu não entro. A gente vai a pé. E eu vou levar também para o pai dele, que também deve estar bem preocupado. E para ele fazer um sorvete também para mim, né? Você sabe fazer sorvete de pimenta? Ah, então você vai fazer vários de pimenta antes de eu te devolver para o teu pai, tá? Vai sim, vamos. Tchau, Rodinho. Eu te amo, Rodinho. Tchau, Joquina. Vai nesse carro feio. Ah, que chato. E agora, Finny Bug? Vamos embora, né? Para casa. É, eu gostei. Ei, depois a gente tem que marcar encontros com o Rodinho. É, mas o pai dele talvez não goste que a gente jante com ele. Tá certo, vamos embora para casa. Ai, cadê a Joquina? Que demora. Ô, Alequina. Olha só quem eu encontrei. Eu acreditava uma hora que eu estava te procurando, Joquina. Onde você estava? Você não sabe aonde. Aonde? No carro do Batman, acredita? Com quem? É, com o Vini e com a Lua lá. Ah, menos mal, né? Mas mesmo assim, e olha quem eu encontrei também, o Rodinho. Ah, o Rodinho. É, vamos levar ele para a Floresta Proibida. Eles estavam brincando ali. É, vamos levar ele lá para encontrar o pai dele. Mas antes, é bom que ele vai fazer uns sorrentinhos para a gente. É, bem legal. De pimenta, viu? De pimenta. Vamos, Joquina. Salve, galera do Vini e Bug. Pessoal, hoje é um dia muito especial. Porque hoje que eu vou apresentar o meu bug para a Samita. E quem trouxe ela? É alguém que faz tempo que apareceu aqui no canal, hein? Quem trouxe ela? Vou mostrar para vocês. Olha só quem está aqui. A Belinha e a... Vem cá, cadê ela, cadê ela? Ah, Samita. Tá. É, vocês querem andar também hoje ou só olhar? Eu quero. Quem andar é a Samita? Eu quero. Tá, vou filmar aqui, peraí, pessoal. Tá certo, pessoal. Samita, eu vou mostrar aqui para você o bug do Batman. Que eu acho que só o Coringa que não gosta dele. Porque ele não gosta do Batman, né? É, é, é. Tá, vamos ver se ela vai gostar. Belinha, apresenta o meu bug para ela, vai. Ah, o que? Ah, aqui, ó. Tem o nome de Fili Bug. É, esse símbolo aqui, Samita, você sabe o que é esse símbolo? O Batman. Ela é boa, ela mexeu. É verdade. É? Eu adorei esse carro. Gostou mesmo? Sim. Olha, tem... É, vou mostrar dentro também, tá? Várias coisas que tem dele. É... Ah, é... Vamos entrar, vamos entrar, cara. A Belinha já entrou aqui dentro e a Samita tá... Ah, Samita já tá mexendo. Samita, o que é que você tá fazendo? Cuidado, Samita. Ela tá ligando os botões. Cuidado aí, Samita. Olha. E isso... Cuidado, Samita. Eu abisei. Esse é do paraíso aqui, pessoal. É, eu acho que ela ligou o farol, hein? Deixa eu ver. Ligou o farol e os de cima também. Tá. Pessoal, eu acho que tá na melhor hora agora. É, Samita. É, eu acho que ela gostou mesmo dos botões, igual. Samita, e se a gente fosse andar no carro do Batman e eu tive uma ideia aqui? Fala, eu tô escutando. Samita, Samita, olha a ideia que eu tive. E se a gente trolasse os vilões que encontrasse pela frente? Sim. Ia ser bem legal, hein? Sim, ia ser muito legal. A gente até podia trocar lá e tinha coisa antiga. O Round You See. E que ótima ideia. É, muito boa ideia. E aí, Belinha? Achei uma muito boa ideia. Mas pra gente trolar os vilões, Samita, a gente vai precisar de algumas coisas. Sim. Tem um compartimento secreto aí embaixo, Belinha. Sério? Tem uma caixa que vai ter algumas coisas bem legais pra gente trolar. Que legal! Que isso? Tá, vamos lá. Tem umas bexigas... É, umas bexigas muito legais. Você coloca água aqui em cima dela e vai encher todas de uma vez e a gente vai ter milhares de bolas de água pra jogar nos vilões. Eu acho que ela prende na torneira. Aí é só ligar e fica encher. Isso. Vê o que a gente tem mais aí dentro, Bela. Vai. A gente também tem... Estralhinho, que é uma coisa que eu amo. Boa. Estralhinho. Eu também amo estralhinho. Tá. Tem mais o que aí? Tem duas espumas pra ficar... Espumas. Ótimo. Tem mais... Farinha de trigo. Último. É, isso é boa pra atralhar os vilões, hein? Imagina, pega uma mão assim, puff, nos gelos. Exatamente. Não é menos esperado. É. Tá, vamos lá. Vamos começar. Eu acho que a mão é limpa. Tá certo. Galera, a gente tá aqui com essas milhares de bexigas aqui. Vamos encher ela de água. Sim. Vai, vai. É só colocar aqui, ó. Coloca água e vão encher todas de uma vez. Gente, olha, tá enchendo. Tá enchendo. Uhul. Tá, elas vão soltar sozinhas, hein? Calma. Cuidado. É, eu acho que ela... Tipo, que elas mesmo soltam. Eu também acho. Gente, olha, elas estão ficando bem grandes. Porque, tipo, aqui elas já estão amarradas, né? E eu acho que... Sim. Solta... Tirar. A própria. Ah, tá saindo, tá saindo, Bela. Vai filmando. Você não tá saindo. Já tá saindo uma já. Uma. Tá caindo. Olha, olha que legal. Uau, quantas. Tem umas que estão furadas, né? Uhul. Realmente. Mas eu acho que tem bastante. Uau, gente. Olha quanta bolinha já saiu aqui. Não tinha. Vamos colocar aí um balde agora e levar pra o bug. Vamos lá. Vai ser bem divertido. Olha quanta bolinha. Vamos lá, pessoal. Passear no bug. Já tô com espuma na mão, hein? É isso aí. Oi, Sabita. Vamos lá, galera. Pessoal, olha o que eu tô vendo ali. Calma, deixa eu parar o bug. Olha, eu acho que é o Zap ali. É verdade, é o Zap. Porque o Zap não aparece, hein? Sim. É o que a gente vai fazer com ele. É, assoprar a espuma nele. Boa, já vai espuminhas nele. Tá, vamos lá. Eu acho que é o Round 6 que tá ali na frente. E a Samita já tá com bexigas d'água na mão. Vocês querem jogar ela nele? Sim, eu quero muito. Tá, então vamos lá. Vamos jogar bexigas d'água no Round 6. Vamos lá, galera. Vai, Round 6. Olha só. Joga, joga nele. Joga, joga. Joga, joga nele. Joga, joga. Joga. Pessoal, olha quem tá ali. Muita coisa antiga. Ela não faz, muito até que ele não aparece também. É verdade. Será que ele é a família da Samita? O que, Belinha? Deixa eu te perceber uma coisa. O que? A gente só tá encontrando até agora os vilões que faz, ó. Não tem pão que não apareça. Verdade. É porque eu vim num lugar que eles aparecem às vezes pra gente trovar. Realmente eles, Belinha. Tá, Samita, está preparada? Belinha, está preparada? Com certeza, Vinha. Tá. Joga, joga. Joga. Vamos jogar farinha de trigo dele agora. Vamos lá, vamos lá. Olha ele ali. Oi, que coisa antiga. Nós trazemos um presente pra montar. Pega, vai. Pega, vai. Tá, pessoal, chegamos em casa. Pode sair. Ajuda ela aqui a sair. Seu pai chegou, Samita. É, não vamos falar nada, tá? Não fala nada, Samita. Se inscreve. Samita, você está por aqui? Você está toda suja? Tudo bem, eu não me importo. Vini, porque você não sabe o que aconteceu. O quê? Todos os vilões estão mandando mensagens para mim. Todos não. Mas muitos estão mandando mensagem para mim, dizendo que estão chateados com a Samita. Com a Samita, é. O que você fez? Ela estava comigo aqui. É, a gente estava em casa, a gente nem saiu. Samita, você fez alguma coisa? Não. Não fez, não é? Que coisa mais estranha. Será que está todo mundo enganado? Bom, Samita. Quando você fica por aqui, nem sempre acontece coisas boas, viu? Me dê a sua mãozinha, dê tchau para o pessoal e vamos embora. Valeu. Samita, tchau. Até mais. Vem comigo. Eu acho que deu ruim para a Samita. Deu ruim e eu acho que ele vai descobrir também, velhinha. É melhor a gente entrar e se esconder aqui. Eu acho que ele vai ficar muito raro. Vamos embora. Tchauzinho. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho